Hoje à noite, o planeta vermelho ficará a meros 62,1 milhões de quilômetros de distância da Terra. Marte estará ainda mais brilhante, maior e mais fácil de ver com ou sem um telescópio. Como você pode ver neste vídeo, Marte e a Terra estão ambos em órbitas ligeiramente elípticas, o que significa que eles podem ocasionalmente ficar muito próximos um do outro. Infelizmente, porém, estamos ficando cada vez mais desalinhados com nosso vizinho mais próximo. E não começaremos a nos aproximar novamente até 2029, culminando em uma abordagem muito próxima em 2035, apenas 56,9 milhões de quilômetros de distância. Então, comece planejando sua programação de assistir Marte 2035 com bastante antecedência. Na outra extremidade da escala de uma oposição está uma conjunção, quando os dois planetas estão mais distantes um do outro. Eles podem terminar a 401 milhões de quilômetros de distância. Isso ocorre quando a Terra e Marte estão em lados opostos do Sol e ambos em seu afélio. É por essa razão que as organizações espaciais aproveitam a curta distância entre nossos planetas quando essas janelas surgem. Este ano foi uma oportunidade para muitas missões ao planeta vermelho. O rover Perseverance da NASA está quase na metade de sua jornada para Marte, depois de decolar em julho, enquanto duas outras missões partiram para o planeta vermelho na mesma janela de duas semanas. O próximo lote de missões a Marte, como o Mars Sample Return, estará viajando em 2022, mas terá que percorrer 20 milhões de quilômetros extras, pois estaremos a uma distância de 81,5 milhões de quilômetros, em nossa abordagem mais próxima durante este período. Portanto, esta semana é uma oportunidade muito especial que não teremos novamente até 2035. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho